A distribuidora não consegue ter acesso ao medidor? Caso isso aconteça, o valor da conta de luz deverá ser calculado a partir da média dos valores faturados daquela unidade nos últimos 12 meses, conforme previsto na resolução milda ANEEL. Uma vez que a distribuidora consiga realizar a leitura real, a diferença será aplicada às faturas seguintes. Se for para mais, o consumidor deve pagar o valor pendente. Se for para menos, a distribuidora deverá devolver a diferença. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.